Eu acho que este processo é muito interessante da tua recolha de água à medida que fazias investigação fotográfica na ETA, Francisco, e é dar uma forma curiosa pensar que a água que para mim sempre foi um todo completo, de repente está segmentada em diferentes tipos de água, de uma forma que parece tão científica quase, não é? E que tem a ver com os estados de purificação da água para a tornar potável. Sim, sim, é mesmo um processo científico, aliás, é controlado laboratorialmente ao longo do processo todo. Exato. Então uma ideia de nós trazermos isto para o workshop é a água estar lá em tabuleiros de água onde poderão ser imensas as impressões fotográficas. Em relação ao conteúdo fotográfico propriamente dito, a ideia de trabalhar com arquivos, que era apenas uma intuição, e nós pensámos diversos tipos de arquivos, desde arquivos oficiais, que fariam imenso sentido, e até arquivos mais informais, podia ser de imprensa, e o Francisco teve um trabalho incrível e conseguiu encontrar arquivos que se complementam extremamente bem, que são arquivos oficiais, que são também extremamente ricos já por si, mas que depois também encontrou outros tipos de arquivos de grupos com associações mais localizadas aos territórios que estamos a estudar. Então, nós preparámos aqui já, no caso alguns são PDFs, noutros casos são JPEGs, e temos aqui os links e vamos agora apresentar os arquivos que estão disponíveis para trabalhar. Então vamos começar com os arquivos das águas de Doura e Paiva. O primeiro documento é um PDF, está aqui, são 10 megabytes, portanto pode ser descarregado, que é da construção das captações ou dos posses de lever nos anos 80. Francisco, queres falar um pouquinho sobre isto? Sim, isto são fotografias, é uma digitalização de fotografias analógicas tiradas, mas penso que por um fotógrafo profissional que acompanhou a construção dos poços de profundidade, que são os tais poços de anos 80, que foram construídos antes da construção da barragem, portanto havia um areal, e foi nesse areal que foram construídos os poços em profundidade, isto foi um processo revolucionário na altura, e estes poços depois com a construção da ETA acabaram por ficar-se debaixo da instalação. Estas imagens estão aqui porque há um curioso, que é um engenheiro João Ferreira, que é o diretor da ETA, que as recuperou de um armazém, elas iam para o lixo, e foi a partir do interesse dele que elas foram salvas e estão aqui. Eles não têm autor, não é? Não têm. Não têm autor, Iseto. E uma pergunta, essa sobreposição que tinha algumas ali atrás, já foram encontradas assim por ele, ou ele que escolheu? Um pouco mais para cima tinha, sim, umas... Sim, há vários exemplos. É uma espécie de colagem, e para o fundo também há. Francisco, quer responder? Eu não sei, exatamente. É assim, eu não sei quem é que fez o PDF. Não sei se ele já encontrou as imagens assim. Eu acho que foi o João Ferreira que fez o PDF. No entanto, eu não sei se ele já encontrou as imagens assim, ou se foi ele que as colocou. Mas seria interessante saber, sim. E para o fundo há outras. Eu acho muito engraçadas as colagens que foram feitas, porque lá está essa pergunta que tu fizeste, foi também a que eu fiz. Mas gostei da... Eu gosto muito de colagem, de qualquer forma. E gostei de ter encontrado esta colagem. E então respeitei-a. Mas é claro que isto pode ser separado, não é? Nós não temos qualquer obrigação de seguir a forma de apresentação deste PDF, não é, Francisco? Não, claro. Claro, evidente. É. Não, não há nem pensão nem separar, mas justamente tentar saber se foram vocês, ou se você já foi encontrado assim, se foi o fotógrafo, ou quem encontrou as fotos. Enfim, só para entender um pouco mais o processo. Mas achei interessante. As fotos são boas também, inclusive. Muito. E eu estou a ir assim um bocadinho mais rápido, porque aqui no fundo também é uma colagem. Muito faz gostar também. Elas são todas muito interessantes, estas fotos. Tanto pelo aspecto da cor, não é? Que tem um ar vintage. Cá está, cá está mais uma daquelas colagens. Esta foi feita pelo fotógrafo, decididamente. Não sei se a localização na folha foi decidida por ele. Pois, lá está. É mesmo a tentativa de fazer uma panorama. É porque também, repara uma coisa, nós estamos aqui a ver folhas separadas, mas isto existe como página dupla, porque é a forma como o PDF agora está a ser mostrado. Mas vocês descarregarem o PDF e depois, quando o abrirem, abrirem para verem página dupla, vê-se a colagem completa ao longo do double spread, da página dupla. Porque isto, de facto, são colagens de página dupla. Mas a gente verá isso de outra maneira. Cá está, esta aqui também é muito interessante. Mas isto parece ser feito pelo fotógrafo, não é? Porque tem uma disposição de são tão certa. Sim, diria que sim. É, e depois ainda há com a outra, que eu também gosto muito, aqui no fim. Também são... Esta aqui, esta é uma colagem com esta que vem... E penso que é esta, é com esta. Pronto, é a maneira como estamos a ver agora o PDF. Mas lá está. Se abrimos isto no Adobe Acrobat, lê de outra maneira. Este arquivo acho muito interessante, já fiz algumas experiências com a água do rio daqui do Tamiza, depois logo vos mostrarei. Depois, outro arquivo que também vem da... Outra coleção que também vem do arquivo das Águas de Ouro e Paiva são estas fotografias aéreas da Estação de Tratamento de Água de Levedo. E então, aqui, estas fotografias não nos chegaram em PDF, mas sim com fotografias soltas. E então, eu fiz aqui o upload para a website das fotografias assim. E podem ser vistas mais alargadas. Se quiseres falar um pouquinho sobre esta coleção, Francisco. Sim, isto também é uma coisa não programada, porque isto foram fotografias que foram feitas por uma funcionária da ETA, que é a Ana Costa, e o marido é piloto. E, portanto, foi ela que tirou as fotografias quando o marido pilotou o espaço da ETA. Há aqui uma coisa curiosa, que é a gente ver o rio Dourado. Porque o nome do rio Douro vem disto, vem das águas que são, das areias que são carregadas quando há enchentes e que transformam o rio com aspecto de ouro, não é? Dourado. E isto é uma das alturas em que isso acontece. E, pronto, elas foram-me cedidas, amavelmente, mas, em termos genéricos, digamos que fazem parte do arquivo de Doura e Paiva, embora tenha sido um acaso elas existirem. Como é bem, sem nome de autor, não é? Sim, sim, também não tem autor acreditado. E são 100 fotografias? 100. Que estão disponíveis? nesta página. Depois, voltando aqui ao nosso index, temos mais um arquivo, este agora é também um PDF do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente Lordeiro do Ouro, o N de Malo, que nós pusemos em PDF. Francisco, se quiseres falar um pouquinho sobre como é que tu... Sim, o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente foi-me indicado pelo Paulo Simões, que viveu na pasteleira, e que está muito a par de todos, tudo que diga respeito à zona da pasteleira e aos vários intervenientes nesse local. O Núcleo de Defesa do Meio Ambiente Lordeiro do Ouro é uma associação que, curiosamente, embora exista há 40 anos, ainda não tem uma sede, mas que tem o objetivo, é uma associação ambiental, mas que lutou desde o início da ocupação da pasteleira, porque a pasteleira, o que é agora o Parque Urbano da Pasteleira, era a Mata da Pasteleira. E a Mata da Pasteleira tem uma história longa, que vocês depois podem ver nos artigos recolhidos aqui, que estão aqui coligidos no site, mas que vem referências desde a guerra dos liberais contra os absolutistas, Dom Pedro contra Dom Miguel, onde na Mata da Pasteleira houve uma fortificação, que é a Flecha dos Mortos, que estava junto das tropas miguelistas que estavam encerrá-los. E, portanto, a Mata tem uma história longa. E a Mata foi ocupada, nos anos 70, por um conjunto de instalações informais, que estamos a ver as fotografias, que eram, normalmente as pessoas referem a elas como as barracas da Pasteleira, e o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente desde essa altura lutou pela manutenção da Mata. E foi essa a função do núcleo. Estas imagens foram todas tiradas, algumas, pelo Belmiro Cunha, que é o diretor do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente, e são todas entre os fins dos anos 80 e inícios dos anos 90, porque a Mata, esta bolsa foi, as pessoas foram desalojadas, foram retiradas e alojadas, nomeadamente no bairro social, no bairro novo da Pasteleira, que fica mais abaixo, em 1900, entre 93 e 94, que foi quando houve um movimento nacional de erradicação das barracas em Lisboa e no Porto. Porque até lá havia vários assentamentos deste género. E então, todas estas fotos vieram do grupo de Defesa do Meio Ambiente, não é? Sim, do Ordeiro do Ouro. E eles tiveram, têm várias propostas antes da execução do parque, tiveram várias propostas para uma ocupação que eles achavam que é que se coordenava com a mata da Mata da Pasteleira, nomeadamente a instalação de uma espécie de armazém, instalação comunitária para uso dos habitantes da Pasteleira. mas não foi isso que foi feito, o que foi feito foi um parque urbano que que devastou em parte alguma parte da mata. Embora eles não estejam em desacordo com a existência do parque, o que eles não estão de acordo é com a existência do bairro novo da Pasteleira que ocupou parte da mata e com as extensões das instalações da igreja da Pasteleira que chama-se Igreja de Nossa Senhora da Júlia que também são estas, que são estas esta imagem é da construção das instalações da igreja e desmataram a mata a alguma porção dela. Quando que o parque foi construído? O parque foi construído em 97 acho eu que já estava construído de 97 e 98 E o bairro novo? O bairro novo da Pasteleira é aquele bairro que aparece naquelas imagens de Sofiane e o bairro novo da Pasteleira foi construído mais ou menos nessa altura também porque serviu para alojar as pessoas que foram retiradas das barracas. e aí é aquele bairro que foi que foi